Se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, bomba gira apareceu Deu meia noite, deu meia noite, a lua se escondeu Olá galerinha no meu canal no Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou a mãe Juliana da Padilha, estou aqui no cemitério realizando trabalho de clientes e quero compartilhar com vocês, né? Você que precisa realizar o seu trabalho aí no período da quaresma, né gente? A gente está na semana santa, então você que quer marcar, quer agendar a sua consulta e realizar o seu trabalho, entre em contato pelo WhatsApp 065-99642391, tá? Nós realizamos todos os tipos de trabalho, pacto, realizamos amarrações com Dona Maria Padilha das Almas Fazemos todos os trabalhos, trabalhos de abertura de caminho Estamos aqui no cemitério hoje, estamos aqui no Cruzeiro das Almas Pedindo para o povo da Calunga, caminhos abertos, né? Pedindo prosperidade, pedindo axé E a mãe Juliana da Padilha realizamos alguns trabalhos de uns clientes, tá? Então gente, você que precisa de ajuda, a mãe Juliana da Padilha está disposta realmente a ajudar você que precisa de ajuda, tá? Então para você marcar uma consulta, tem que entrar no WhatsApp, agendar a sua consulta para a mãe Juliana da Padilha jogar e ver como que vai poder te ajudar, tá bom gente? Nós realizamos, lembrando, pactos, amarrações, todos os tipos de trabalho Para maiores informações, entre em contato conosco, tá bom? Aí a gente está aqui mostrando parte que a gente está no cemitério, tá gente? Aqui é o Cruzeiro das Almas, pedindo para Exu caminhos abertos Pedindo para Exu que traga prosperidade Aqui tem comida para Exu, tem bebida para Exu Tem para a Dona Maria Padilha das Almas também Pedindo para eles caminhos abertos Pedindo para o povo das almas, muito axé A todos os nossos seguidores, a todos os nossos clientes A todas as pessoas que têm um carinho pela mãe Juliana da Padilha, tá bom? Eu agradeço pelo carinho a todos Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos Se inscreva no canal Para sempre você acompanhar o trabalho da mãe Juliana da Padilha, tá bom gente? Agradeço a todos